Equidade ao povo Armaduras prontas, reveladas Línguas afiadas para o trono Mente alimentada, alma renovada Punhos preparados, liberdade ao nosso som Corpos efetivos, referências Solidificados em seus ideais Não mais rejeitados ou minorizados Seres refutados, a própria existência Amante aos céus, ditadores Asfúrcia em combate Liberdade é um prato que se come cru Ouçam meu canto, respeitem meus ancestrais Cureias cabeças, emancipados Desorganizam o caos Estamos prontos, respeitem meus ancestrais Alta resistência, emancipados Reorganizam a paz Longe daquilo que dizem que está no passado A lei agora foi se oferecer Nossa memória e verdade está fora do truque Maldito que traz a TV É só falar a verdade e abrir a cabeça Para o povo poder entender Sem equidade não há liberdade Não há liberdade É a coisa pra ver Armaduras prontas, reveladas Línguas afiadas para o front Mente alimentada, alma renovada Punhos preparados Liberdade é o nosso som Corpos efetivos, referências Solidificados em seus ideais Não mais rejeitados Ou minorizados Seres refutados Apropriar a existência Mente Para o seu Ditadores Astúcia em combate Liberdade é um prato que se come cru Ouçam o meu canto Respeitem meus ancestrais Cubrem as cabeças Emancipados Desorganizam o caos Estamos prontos Respeitem meus ancestrais Alta resistência Emancipados Reorganizam a paz Ouçam o meu canto Respeitem meus ancestrais Cubrem as cabeças Emancipados Desorganizam o caos Estamos prontos Respeitem meus ancestrais Alta resistência Emancipados Reorganizam a paz Equidade ao povo 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 Equidade ao povo